O que é isso, hein? Gente, o maluco acabou de me atacar, cuidado! É, eu ouvi falar sobre ela, vou te mandar o áudio. Cuidado, pessoal, tem uma doida que fugiu do sanatório atacando pessoas na rua. Ela é extremamente perigosa. Se vê ela, contate a gente imediatamente. Misericórdia! Deus me livre, encontrei ela de novo. Como já percebemos, tem uma doida solta. Ela estava há anos presa no sanatório mais bem equipado do mundo. Ela conseguiu passar por todas as defesas do sanatório. E agora está aterrorizando a população. Será que eu dou uma de heroína hoje? Ah, claro que não, eu tenho que fugir. Ah, mas ela pode matar alguém e eu tô vendo ela. Ah, fiz bolar, mas eu vou deixar na ligação com as meninas. Ei, sua doida, volta pra manicônia que tu saiu. Gente, encontrei ela e eu acho que eu provoquei ela. Mandei ajuda correndo porque é o que eu vou fazer agora. Misericórdia, ela é doida mesmo. Gente, ela pegou uma pedra. Bora, Flávio, e se voltar pra onde tu nunca deveria ter saído. Sério, eu conheço essa voz. Ferro. Continua atuando. Atuando? Eu quis dizer em silêncio. O que é que tá acontecendo aqui? Tira a máscara aí, por favor. Não posso, senhora. Jorge, pera. Isso é trollagem com a minha cara. É, amiga, tu foi trollada. Eu quase tive um infarto. Vocês realmente precisam de tratamento. Calma, mulher. Não precisa ficar estressada, não. Eu não tô estressada, não. Eu tô surtando. Gente, vocês acham que eu devo trollar eles também? Se sim, comenta aqui. Se inscreve e deixa o like. E tem o sininho aqui embaixo também. Ativa pra não perder o próximo vídeo. Tchau, tchau.